Olá, cês tão bão, né meu povão? É isso aí, meu parceiro, minha parceira, estamos aqui com mais um videão do Guigão, deixa seu like se gostou, se inscreva no Guiga, pior que tá, você não fica, entre nessa comunidade fantástica que está unida em prol do preço justo nesse país injusto, estamos aqui na Kabum, com RX 5600 XT por R$ 2.000,00 a vista, R$ 2.352,00 no cartão, e aí Guigão, compensa, não compensa, meu irmão? Seguinte, cara, eu trouxe essa placa aqui porque eu observei que o inscrito tá desesperado lá no discorte, perguntando se compensa, se não compensa, tá faltando só uma placa pra ele acabar com o PCzão dele, pra ele montar o PC dele, cara, calma, não compensa, não compensa, não compensa, não faça isso, é um preço injusto, entendeu, não é um preço justo, essa placa é a mesma aqui, cara, um mês atrás, antes da Black Friday, ela chegou a ser vendida por R$ 1.800,00, Então, cara, não tem lógica, teve uma placa da ASRock 5600 XT que foi vendida por R$ 1.670,00, aí você vai falar comigo, poxa, piorou, então será que vai voltar, será que vai melhorar, será que vai piorar de novo? É o seguinte, as informações que eu tenho, eu converso, né, o que eu pesco aí com o Bruno, por exemplo, que é o streamer profissional da Terabyte, janeiro, fevereiro e março pode dar uma melhorada, a gente tá caminhando pra isso, as coisas estão acalmando, né, A vacina está saindo, o mundo começando a voltar ao normal, o dólar tá caindo, tá R$ 5.13,00, então daqui a um tempo, com essa tendência de queda de estabilidade, a coisa vai melhorar, você que sabe, a pagar R$ 200,00, R$ 300,00 a mais, eu acho muito pesado, Se você estiver precisando de uma placa com urgência, então vai numa placa de entrada, compra uma SIG500 XT, compra uma R$ 1650,00, uma placa mais barata, precisa ser menos lesado, beleza? Bom, outro produto aqui, esse é muito interessante, o inscrito colocou no Discord, eu agradeço muito a sua vida, não vou citar seu nome, que eu tô numa correria, eu não consegui, não vou conseguir, entendeu, ir lá e tal, e fazer uma edição, não vai dar, cara, desculpa, mas eu estou acompanhando, Fiquei muito feliz com essa postagem no Discord, que é o i5-10400F, é por R$ 1.319,00, porém tá rolando uma promoção na Americanas que você ganha 10%, você ganhando 10%, é R$ 130,00, fora o cashback que você vai ter de R$ 26,00, então se você analisar, pode sair pra você por R$ 1.187,00 esse R$ 10.400, menos os R$ 26,00 do cashback, Vai dar aí, na faixa aí, de uns R$ 1.160,00, só que isso aqui, meu caro, é no cartão, entendeu, você pode, pode sair pra você um 10.400F por R$ 1.180,00 no cartão, e com o cashback chegar até R$ 1.160,00, muito barato, barato demais, tá aí mais uma oportunidade pra você pegar o seu 10.400, É superior em jogos ao R$ 3.600,00, o R$ 3.600,00, vocês sabem, né, que a sacanagem que eles estão fazendo com a gente, não tá dando pra pegar, né, está absurdamente caro, então, hoje, vá de R$ 10.400,00, Ah, mas a Intel é foda, é uma pica pra futuros upgrades, com essa geração não, porque ela prometeu pra gente, suporte a geração R$ 11.000,00, caso você pegue uma B.460, tá aí a dica, pega uma B.460 e o seu 10.400, Daqui a dois anos você vai poder trocar com um CPU R$ 11.000,00, que eles estão falando que vai concorrer com os Ryzen 5.000, então a Intel agora está sendo uma boa, beleza? Um outro produto aqui é a memória da Ryzen 5.000, de 8GB e 3.000 MHz, R$ 250,00, a vista 287 a prazo, um inscrito que nos puxou a orelha e nos deu um toque no Discord, olha só que beleza, cara, é uma memória que tem tudo que te apresentam ser um produto bom, Mas quando você vem aqui, ó, CL22, CL22 não dá, cara, qualidade muito ruim, então é até mesmo a gente puxa a orelha da terabyte, porque vender uma memória dessa CL22, pra que isso, cara? Não faz sentido, um outro produto é a Evo Potenza de 3.000 MHz, do 257, ou 296 a prazo, só quando a gente vai ver a latência dela, olha só, CL16, aqui ok, Você pode comprar a Evo Potenza, CL16, para aquela High Visual, pula fora, fica, ó, antes de você comprar, sempre olha a latência da memória, O que é a latência? É o tempo que ela trabalha, é o time, é muito importante ter uma latência, no mínimo, CL16 pra baixo, o ideal é CL14, CL14 é muito caro, CL14, CL15, CL16, acima do 16 não dá. Um outro produto aqui, que eu vi inscritos começando lá no Discord, se compensa, não compensa, não sei o que, é o 3200, com uma A320, e com uma memória de 8GB, a Crucial Ballistic, compensa ou não compensa, 3.000 MHz, e tá vendendo isso a Skill Game, através das americanas, Eu comprei na Skill Game, a placa B450 Steel Legend, e deu certo, temos apenas 2 inscritos que compraram e não tiveram problemas, 2 inscritos, a gente tá acompanhando isso, tá? Eu acredito muito, eu mando um recado pro pessoal da Skill Game aí, que eu sei que assistem os meus vídeos, eu peço apenas que vocês resolvem esse problema que teve com os inscritos, porque o problema a gente pode ter, a questão é solucionar e resolver, só isso que eu peço, com muita humildade, Eu tenho divulgado direto vocês, direto o produto que vocês vendem, então, apenas, quando tiver o problema, resolvam, só isso que a gente pede, beleza? Bom, vamos ver, esse preço aqui é no cartão, 1.780, então, vou analisar, 3.200, tá custando hoje na faixa de quase 800 reais, só isso, à vista, Veja bem, que absurdo, a prazo, só o 3.200, tá quase 1.000 reais, Uma 320, tá custando na faixa, média de uns 400, 450 reais, eu vou colocar 450 no cartão, Então, só esses dois aqui, realmente vai dar, quer ver, ó, vamos colocar 900, 3.200, com mais 450, vai dar 1.350, não é isso? 900 com mais 450, 1.350, aí aqui a memória, é uma só, né? Uma memória dessa, você viu ali na faixa de 300, então, quer dizer, 1.650, então, esse kit aqui, tá caro, Mesmo quando a gente pega o preço no cartão, não tá no preço legal, Então, desculpa aí, Skio, mas esse não dá pra gente recomendar, não, o cara não tá no preço legal, não. Um outro produto aqui, que o inscrito me mandou uma mensagem, a segunda mensagem, Giga, Deu mil reais pra comprar CPU, placa-mãe e memória, e me ajuda. Quando eu olhei pro cara, deu vontade de chorar, porque dá aquele aperto no coração, Entendeu? Porque é o seguinte, eu quero te recomendar o melhor, mas infelizmente tá tudo caro. E eu fico puto, eu fico triste com esse tipo de coisa, porque Eu desejo que todas as pessoas tenham o melhor de coração, entendeu? Mas eu achei esse kitzão aqui, que é o Xeon 2630, com a X79, duas memórias de 8GB, só que é DDR3, 1333 MHz. Ainda você vai ganhar 45 reais, tá por 520 reais daqui a dois dias, que vai ser as promoções de Natal do Ari. Se você esperar daqui a dois dias, vai cair 10 reais, ainda você vai ter dois cupons, um de 44 e um outro de 5. Você vai ter 50 reais, ou seja, vai sair por 470 reais esse kit. E aí, Giga, compensa ou não compensa? Cara, eu não indico o Xeon, o pessoal me conhece, sabe que eu não indico isso, não indico. Só que aqui é um negócio, meu querido, se 470 reais você não vai comprar nada no Brasil, ainda mais no cartão, né? Tem isso também, ainda mais no cartão. 470 você vai colocar o frete, vai ficar esse preço aqui mesmo, 530, tá? Então, 530 no cartão com o frete, você não vai comprar nada no Brasil, nada. Então, assim, para a pessoa que está desesperada, presta atenção, a pessoa que está desesperada, precisando com urgência de uma placa-mãe, de um processador, de uma memória em jogar, não está ruim não. Esse processador aqui, ele tem um desempenho similar ao 1600 antigo da primeira geração. 1500X, 1600, mais ou menos isso. Não é ruim não, entendeu? E ele, para você ter uma ideia, ele tem 6 núcleos, 12 threads, está vendo? É um processador de 2015. Aliás, de 2012. Falei errado com você, de 2012 ele saiu de produção em 2015. Quer dizer, é um negócio antigo, né, cara? Tem 8 anos. O TDP dele é meio alto, 95, está vendo? Mas o que acontece? A memória que ele usa, 800, 1066 e 133 NHz. Mas o que acontece, cara? É o que a gente tem. Vai, vai, vai te ajudar? Vai. É muito ruim? Não, não é muito ruim. Dá para jogar alguma coisa. Lógico que você não vai esperar um desempenho, entendeu? É um desempenho ali, de um Intel ali, de terceira, quarta geração, de um Rising, a geração aí, um 1400, um 1500X, um desempenho desse. Dá para você jogar muitos jogos em 60 quadros, ele vai te entregar 60 quadros. Ora, não espere milagre também, pô. 530 reais com frete. Porque tudo que você for comprar, igual eu falei com o cara, 1500 reais hoje é o mínimo. Uma placa-mãe hoje é mais barata que possível aí, na terabyte lá, que já vem com a BIOS atualizada, está 370. Aí você compra um CPU no Ali, qualquer um aí, o 2600, o 1600, o 1600 está acabando, não está nem achando no Ali. Você compra um 2600, dá para 600 e poucos reais. Só aí já deu mil reais. Então, porra, um processador, uma placa-mãe, só os dois já é mil reais. Fora a memória. Se você for comprar um dual no Ali, vai sair na faixa de um dualzinho no Ali de 300 e poucos reais. Então, 1300, 1400 é o mínimo hoje para você montar um AMD. Se você for partir para a Intel, a mesma coisa. Aquele CPU 10100, ele está na faixa de 600 reais no AliExpress. Uma placa-mãe básica, aí está 500 e poucos reais, uma B460. Só aí já dá mil e cem. Você compra mais um dualzinho, daí mil e quinhentos, mil e seiscentos reais, está vendo? É lógico que é melhor você montar um AMD ou um Intel de última geração, é lógico. Você pegar, colocar lá um 2600, colocar uma placa-mãe nova, com garantia, colocar uma memória 2600, 6000, 3000 MHz, é lógico que é melhor. Mas aquilo negócio, você tem condição para isso. Entendeu? É complicado, cara. É complicado. Mas, é... Fica aí a dica aí. Você vai me perguntar por que você não recomendou um kit melhor. Por que não tem? A data desse vídeo, um kit melhor, quer ver? Esse daqui... Até tem, olha lá. Não, não tem. Olha lá. DDR3 também, está vendo? X99, mas vindo com DDR3, que esse aqui seria o 2620V3. Seria DDR, entre aspas, DDR4, né? É, não está muito legal. Esse aqui. Também é DDR3, isso aqui é um outro processador, está vendo? Quando a gente joga aqui no Ali, vamos jogar aqui, ó, Xeon 2620V3. Quando a gente olha aqui no Ali, não está tendo preço. Não está tendo preço. Está vendo R$ 750,00. Só que aqui, ó, DDR4. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa aqui. Até o Xeon está acabando. Até ele tem escassez também. Aqui, ó, R$ 887,00, mas olha o frete. Não tem como você comprar. Está difícil, cara. Está difícil. O que vai ter esse kit R$ 750,00? Está vendo? Oferta do dia, você tem que comprar agora, hein? Duas memórias de 8GB operando a 2.133, sendo que o controlador desse CPU DDR3. É um cambalá, acho que eles fazem. R$ 750,00 com frete. E aí, compensa? E eu acho que sim. R$ 750,00 o outro vai ficar por R$ 530,00, né? R$ 220,00 a mais. Eu acho que não, cara. Porque é o seguinte. Você pode comprar esse kitzão que eu recomendei, mais simples. Só que você faz, você compra ele. Depois de um tempo, você revende ele. Entendeu? Você revende ele. Você vai perder menos dinheiro. Isso aqui, você vai perder mais dinheiro. A chance de perder mais dinheiro aqui é mais alta. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o meu recado. Que Deus abençoe a sua vida. Tamo junto. Se inscreva no Liga Pior que Tá, não fica. Joga pratinho no Apoia-se aí para fazer a vaquinha do canal para a gente fazer o sorteio. Tamo junto. Até mais. Tchau.